Senhor José Helena, o meu cardeal, boa tarde, nesse feliz momento, venho parabenizar pelos seus 60 anos. Venho agradecimento pelo carinho, pela educação, pelo seu atalho, meus olhos, meus filhos, meu amor. Por tudo, a feia e a nossa garravação, sinto muito... Agora, Alba Rosa, eu tava rindo, você é pra mim, você é pra mim, você é pra mim, eu não sei a minha filha, mas agora, eu vou cantar. Alba Rosa, eu tava rindo, você é pra mim, você é pra mim, eu não sei a minha filha, mas agora, eu vou cantar. Alba Rosa, eu tô melhor de que o seu, o saponeiro é muito melhor, moreninha da lugezinho, brincadeira com o tonto forte, animado, que eu divulgo, você é pra mim, você é pra mim, você é pra mim, eu não sei a minha filha, mas agora, eu vou cantar. É a glória de Deus, tudo de lá, tudo de lá. Valeu! É a glória de Deus, tudo de lá, tudo de lá. Valeu! Valeu! É a glória de Deus! É a glória de Deus! É, é a glória de Deus! É a glória de Deus! Música 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 Você é amistoso neste dia tão auspicioso, domingo feliz, aniversariante é quem diz e nós comemoramos esta data querida por longos e longos anos. Música